Tirar pontos do atual vice-campeão é muito bom e o Jaraguá conseguiu graças ao seu paredão. João Neto brilhou no duelo contra o Magnus e garantiu empate e um ponto para o Jaraguá. Ele pegou esse tiro livre direto do Rodrigo Capita para deixar o 1x1 no placar. O camisa 14 mandou essa bomba, mas João Neto teve todo o reflexo para não deixar a bola entrar. E depois ainda tirou onda, mostrou que a pressão estava 12x8 para o Capita. Esse é o João Neto para ficar com a defesa da rodada.